Mas perdendo é um lance, a certeza perdeu é um lance Terminou? Terminou? Falta! Falta! Caramba Ai goleiro, não deixa a bola cair Isso, isso Vai! De novo, de novo Inca Gente, mais só Nós construímos todos os gols, né? E nós demos gol pra isso também Não pode Não pode Não pode Não pode Ah não Não faz isso não Não pode Não pode Não pode Não Tem que dar duas Tem que tocar a bola Vitora Vitória Apá Música Vitora À mais Tchau, tchau.